Olá, eu sou Tresa Calga do canal Opinião de hoje e hoje eu vou falar do filme O Contratempo Vem comigo! E aí galera, tudo certo? Esse filme O Contratempo me indicaram, só que eu já tinha visto E acabei vendo de novo, porque eu gosto, então eu esqueci de marcar na Netflix que eu já tinha visto Mas fui ver de novo Gente, é um filme muito bem elaborado, muito bacana de você ver a sucessão de fatos E a grande surpresa do final do filme A história de um empresário super bem sucedido Num ótimo casamento Que tem uma amante Também casada E eles decidem passar um final de semana Fora, dizendo que foi a trabalho, aquela coisa toda E acontece um contratempo E esse contratempo Transtorna tudo Transtorna E você fica É daquele tipo de filme que você segue uma narrativa E está sempre voltando ao passado Para saber o que aconteceu no passado Muito interessante A atuação bem legal Dos atores Eu não conheço nenhum deles Até porque esse filme não é americano nem inglês E também não é brasileiro Bem bacana mesmo É lógico que Não é o único Essa semana mesmo Eu vi outro filme Com características semelhantes Histórias diferentes Porém características semelhantes Mas é interessante O desenrolar da história Bem legal E o final É Não vou te dizer Oh, surpreendente Mas é surpreendente Alguns vão pegar Antes E outros vão se surpreender Na hora que chegar O final do filme Tá bom É um filme que eu aconselho Acho que vocês vão gostar Mas gosto não se discute Então Deixe seu like Inscreva-se no canal E até o próximo Opinião de hoje Eu curto E você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau